Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te amar. Azul é teu manto, branco é teu véu, mãezinha eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Abençoa, Senhor, esta água. Você que colocou o copo com água aí na frente da sua televisão para ser abençoado. E desça, Senhor, sobre esta água a benção de Deus Todo-Poderoso por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Ao consumir esta água que você seja abençoado, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Amém. 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 Amém.